Sabe aquele luauzinho gostoso? É, na beira da piscina, na fazenda, na praia, acompanhada de violão, ukulele. Chegou agora pra você o kit luau, que acompanha um cajon strike, sério ukulele e um par de vassourinha básica. É essa vassourinha com cerdas onduladas e dois anéis de regulagem. Fique à vontade aí e aproveite bem o seu luau com o kit luau da FSA Carrons.